O que mais, cara? E tu? Tudo certo, Doug? Opa, o Aipô. O Aipô, já loguei, já tem um cara morto na minha frente. Jesus Christ. Ok, é isso, né? Vamos correr. Mano, um tanto de pelada ali não pra 4, pelo menos. Ok. Beleza. É bom. Tá, vamos... Tá, tem um carinha aqui na frente, tadinho. Tá, tem um carinha aqui na frente. Tá, tem um carinha aqui na frente. Oi bebê, sentiu minha saudade? Sempre. Ué, que isso, cara? O que acontece? Eu preciso fazer dois bunkers nessa base. Eu faço só um bunker. Ah, eu fiz só um bunker mesmo. É. Um bunker tá good, na moral. Então é isso, um bunker. Um bunker, foque. E? Eu coloquei a entrada, né? Ah, deixa eu fazer aqui uma porta e um keylock. O caixão fica no teto, sim, pô. Porque, tipo, o caixão tinha que ter um diferencial, né? Agora ele, mano, tipo... O caixão, ele fica em qualquer lugar. Ele fica no teto, ele fica em qualquer lugar. Ó, tem um cara aqui. Uuuh. Nice. Nossa, coitadinho aqui tava mal, hein? Mal mesmo. Mentira, tava mal mesmo. Madeira pra nós. Estamos precisando de madeira. Eu falo sobre como você atirar andando de arco, tá ligado? Tem todo um time exato pra você tacar a flecha andando, velho. Então, mirei pra eu atirei. Então, espera. Se eu atrasar meio milésimo de segundo, a flecha do arco já não sai. Então, tem todo um time. Mas são tutoriais, é pra eu falar sobre isso aí, mano. São dois tutoriais, né? Meu Deus, tem dois caras aqui. O cara tá de pipe nas costas. Eu preciso pegar um cover bom. E aí virar e dar ali neles. Me acertou. Tá, agora eu vou ter que virar, velho. Ah, não. Deu inválido, velho. Como você tem sorte de ser americano? Privilegiado, velho. Nossa, mano. Não. Bastas, eu subi. Tem um cara acampando, cara. Toma. Matou aquele cara ali. Gustavo, olha o povo. Fala, tamo junto, é nóis. Ai, fica, cato. Ai, fica, cato. TANTO. TANTO. Vivo. Muito bem. Tem muito. Oh. Vamos, deixa eu pegar. TANTO. 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 O cara não morre meu irmão Que isso Que isso o cara ta loaded Mano o bicho tinha duas crossbow ainda Ou não, solo você fica solitário demais Você acha? Nada pô Dois caras vindo atrás de mim, gás fudeu O cara foi uma madeira aqui Foi uma madeira Deixa eu ver se ele tem ar F, minha base não tem como pegar doce Boa tarde Rogério E ai cara, boa tarde É melhor ter legenda bugada Que não ter nada do vídeo É, você tem um ponto Você tem um ponto Ah, esqueci de formar o bot Sempre esqueci de formar o bot Mano, os caras tão vindo pra cá Se eu der um pipe pisado na testa O cara ia cair duro O cara tá tomando um spanko Pro cara de crossbow Meu Deus Beleza Meu Deus Não falo nada Mano, eu só não entendo Vai se f... Como que isso é possível? Mano, isso, isso Eu aperto o tab A p*** da minha seta Ela vai lá Pra p*** do outro monitor Tá ligado? Deu uso no próprio olho Minha seta foi pro outro monitor E abrir uma cena E abrir uma cena do Do OBS Merda, pô Meu Deus Eu só quero a minha frente Isso, não vejo nada Isso, não vejo nada Meu Deus Meu Deus Tem males que vêm para o bem Tem males que vêm para o bem É isso É isso Esse aqui é o moleque lá que fugiu do PVP Tá Fé É isso Muita fé Chate Querem fazer a aposta O que que vem, velho? Espase é uma, né? Tem que... Um certeza vai colocar Mano, o que que tem aqui, velho? Tem um cordão, velho Pai, fã No way Caraca, Chate Vocês é muito brabo, mano Eu vi um monte de gente dando a unha aí na semi Humildes, humildes Caraca, no way Pó Pog demais Meu Deus, cara Mano, 144 scrap Duas peias de ver E a semi Teve um safado que falaram que ia vir semi E 150 scrap, né? Ah, mano Só God Só tem lenda aqui, pô Pelo amor de Deus Vamos lá Ele tomou Ed? Eu? Não, não No YouTube, não Eu tenho o prêmio do YouTube, mano Ah, eu gastei 19 pila no prêmio, velho Só pra não pegar Ed, na moral O YouTube é flodado de Ed também, pô Tá maluco, pô Qualquer vídeo que eu ia assistir lá no YouTube Eu pegava Ed infinito É o Rai, cara Ah, esse molequinho Ah, é os carinha que eu peguei supply, eu acho Deles Eu não lembro, eu acho que é Vamos ver esse nick 1k de metal freio o cara tinha Toma Essa lá de petróleo é viva Isso é importante pra mim em algum momento Seria uma boa se viesse uma Jack, né? Como tem no Ipe, cara Tá de boa Não tá aquele rolê Chato, né? Que a gente passa o tempo todo se ferrando Tá bem de boa, bem de boa A gente se ferra, né? Obviamente, a gente já se ferrou algumas vezes Mas... Que isso, velho Mano, de onde que esses caras saíram? Que eu não vi eles, velho Salve Salve Meu amigo, pô O bot atras Turma Então... Turma Porta Turma 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 Mano, será que eu faço uma Doma de Pussy mesmo? Fica de Rez, meu. Nossa, como eu queria aquela Rez de cientista agora, que tá batendo quinta-feira. Mano, tô com medo. Os caras encostaram e eu não escutaram, pô. Que isso, velho? Que isso, cara? Nem larga, né, pô? Meu Deus, mano. Eu fiquei na escada impedindo o cara de subir. Ai, caramba. Mano, deu um monte de inválido, velho. What the fuck? Mas, na real, eu não sei se eu vou usar tanto o LOMS6. 2C4 seria good. 2C4 seria o dream. AK? AK é pedir muito até, né, velho? Na moral, eu acho. Eu acho que AK é pedir muito. Vou ser humilde, vou ser humilde. Não vou pedir muito, não. 3C4, 4 AK e 1 HMLG. Acho que é o bom. Mano, se vem 3 AK numa caixa? NU! Nossa, tem... Mano, tem o final que vem 3 AK. Eu já peguei duas vezes. Uh! 3 AK numa caixa? Mano, isso aí é muito brabo. Não tem como. Ó, bate a parminha, ó. Essa aqui é a palminha santa. Ih, rapaz, tão me tacando o flash do... Do cargo. Da... Da oil. Cabeça de ovo. Então vai, então vai, então vai. Só eu que acho que o dream vai cair no mar, quando ele pular no parapeto. Não brinca com isso não, cara. Toma. Uma já foi. Uma já foi. Ha! Tá maluco, pô. Depois eu vou ler o que ele mandou no privado. Oh! Nossa! Tá... Priula. Falta uma caixa. Falta uma caixa. Meu Deus! Tipo, atualmente eu tô mais suave. Porque eu já sei treinar, tá ligado? Antes eu teria muita vergonha. Bora. Que? Mano. Meu Deus, cara. Nos outros Shinnok veio só a beleza do loot, pô. Nesse aqui veio, né... Veio a cacatinha, mas tá bom. Não podemos reclamar de barriga cheia, né? Tamo bem. Tá, vou colocar umas bagulhas lá no barco. E tenho que buscar o loot lá embaixo. Mano, eu tenho que ir embora agora, véi. Puta que pariu, Shad. Tá, ainda tem bot embaixo. Graças a Deus. Mano, como é noite, se pá, não vai vir ninguém na noite. Vou esperar amanhecer. Ah, não tô nem aí. Vou campar isso aqui. Foda-se. Ah, faz duas horas já que a gente tá aqui, mano. Já postei, já fiz um monte de coisa. Minha. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Ah, se ele acha que eu vou ficar beitando o tempo todo, tá fudido. Ah, vai se ferrar com o moleque cagão de merda. Ah, vai se ferrar com o moleque cagão de merda. Aquele carinha chamou a laje, pô. Caraca, ele demorou tanto pra dar a cara, véi. Eu não queria ir embora sem matar ele. Eu queria matar ele pra pegar os cartões. Cabeça de ovo, né, mano? Boa noite, Bob. E aí, cara? Juninho de 1,99m. Nada, pô. Tá embaixo? Meu Deus, tô cuidando do vento. Tem mais um, véi? Eu não matei o outro, né, eu acho. Que merda. What? Ah, eu derrubei o outro, sim. Só sei onde tá Thomas, esse cara aqui. Mano. O único problema agora é que eu não posso voltar, que eu já tô lá em cima da campanha de novo. Aí é foda. Opa, já cheguei, tá, porra? Juninho, melhor você engordar e quando você tiver gordo você começa a fazer academia. Dica de nutricionista, confia. Beleza, pô. Aí eu faço academia pra emagrecer, pô. Nice. Toma. Cara, tipo, é foda, né, velho? Pra engordar é difícil pra caramba, mas pra emagrecer é mais difícil ainda. Aí é foda. Pô, isso é um cara aqui na minha cama, porra aí. O FPS tá caindo legal. Meu Deus, pô. Meu Deus, pô. Peneu o que eu vou fazer, pô. Meu Deus, pô. Não é o que eu vou fazer. Ele já passou, será? Ele já passou, ele já passou, ele já passou. Ele já passou, ele já passou. Então, vamos lá. Não perfudação, mas está de boa, não vai precisar Tá Tá, fechou, agora eu boto uma porta aqui e aí depois eu vejo o que eu faço Por enquanto vai ser isso É, por enquanto é isso Tá, eu acho que eu consigo fazer pós-garagem, né, já Fazer umas 4 pós-garagens, 5 pós-garagens não, fazer mais, na moral eu vou fazer 8 Toma E lock tem 2, 4 aqui, tá, mais 6, mais 4, mais 4 Fechou Tá Tem mais alguma coisa aqui, que falta base? Tipo, é eólica, esses olhos eu vou deixar para amanhã, tá ligado? Porque, tipo Amanhã a gente, assim que a gente logar A gente já faz as eólica, faz essas paradas que a gente precisa E é isso Dá uma olhada ali da frente Tá parecendo a base do Yu-Jun Pô, faz tempo não ver vídeo de Yu-Jun, né, mano Ele faz uma parada muito da hora FPS tá caindo pra você também? Cai bastante, vai Me inspirou tanto no Halloween que fez um Frankenstein O que é isso? Ó Ah, mano, tá good, tá ligado? Tipo, mano, tá com pixel gapzinho bunker, tá com 2 armários externos, né Nossa, os armários externos estão bem estranhos aqui, mas tá funcional Basinha de Furnace Amanhã a gente puxa uma eólica E, mano, bota umas 5 centric em volta, 6, o que der Eu aprendi centric, o que der pra colocar em volta GG E aí